Eu entreguei o volante da minha vida Eu me preparei pra recebê-lo e convidei pra se assentar no trono do meu coração Eu decidi me sujeitar ao seu querer e obedecer somente a sua direção Agora ele é o meu dono e eu não mando mais em mim, não, 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 não E é tão bom viver assim, sendo eu, mas não ser dono de mim Nunca me senti tão vivo assim, depois que morri pra mim e para ele renasci Ele é o meu dono e eu não mando mais em mim, não, 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 não Depois que ele assumiu o volante, eu nunca mais me acidentei Aqui no banco do passageiro reclinei a poltrona e finalmente descansei Me sinto tão seguro e não tenho medo daquilo que o futuro reserva para mim O caminho que trilhamos é estreito, mas o prêmio dele é a salvação Agora Deus é o meu dono e eu não mando mais em mim, não, 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 não E é tão bom viver assim, sendo eu, mas não ser dono de mim Nunca me senti tão vivo assim, depois que morri pra mim e para ele renasci Ele é o meu dono e eu não mando mais em mim, não, 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 não E agora ele é o meu dono e eu não mando mais em mim, não, 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 não E agora ele é o meu dono e eu não mando mais em mim, não, 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 não Deus é o meu dono E eu não mando mais em mim Ele é o meu dono E eu não mando mais em mim